Olá, tudo bem? Eu sou o Newton da Just Be Design e hoje vamos passar 5 dicas sobre o Instagram. Se você busca ter 10 mil seguidores e não seguir 10% desse público, você está no vídeo errado. Primeira dica é sobre o seu público. O público, colocando de uma forma mais clara, é o seu cliente nas redes sociais. E o nosso público tem que ser do perfil que nós queremos trabalhar. Não adianta querer trabalhar com um perfil diferente do que eu posso apresentar de produtos. E a nossa segunda dica é publicações. As publicações é que vão trazer novas pessoas para a nossa conta no Instagram. E como que nós trabalhamos com isso? Ah, somente foto e vídeo? Não, não é somente foto e vídeo. Tem que ter uma experiência diferente para o cliente em mostrar o produto. Você precisa ter um ambiente legal ou você precisa discriminar muito bem o produto. Colocar uma descrição interessante. Precisa colocar detalhes para o cliente que ele precisa saber, numa postagem, se é importante ou não aquele produto para ele ou serviço. A segunda parte das publicações de dicas, eu aconselho a você trabalhar com detalhes da foto do produto. Se tem uma costura, um bordado que mostre bem essa costura ou bordado. Se ela tem cores diferentes, você trabalha com ângulos da foto, que ela possa mostrar esses detalhes. O detalhe, ele incrementa muito na hora de postar. Ele ajuda muito a mostrar o produto para você. E no campo de descrição, claro que você tem que colocar as hashtags. Mas eu aconselho a dois pontos. Primeiro, coloque o texto descritivo e depois abaixo do texto você coloque a hashtag. Para não ficar uma coisa muito poluída para a pessoa ler. A não ser que você queira destacar um texto, por exemplo, super confortável. Então, você coloca a hashtag ali que na hora que eu vou estar passando, eu vou prestar atenção. Aquilo ali vai me ajudar a chamar a atenção. Mas a hashtag é importante. Só que tome cuidado na hora da hashtag. É que você não polua. Ah, vou botar 43 hashtags. Não. Coloque que vão dizer 6, mas que seja de acordo com o produto. Vestido, primavera, verão, coleção nova. Mostre mais sobre o produto usando essas hashtags, que ele vai funcionar também. E na nossa terceira dica, fortalecimento é a palavra-chave. Fortalecimento e interação são o que dão resultado em redes sociais. O Instagram, ele permite que eu saiba o que o meu cliente está fazendo e o meu cliente saiba o que eu estou fazendo. Ele permite essa aproximação. É uma das poucas redes sociais que permite eu saber o que o meu cliente está fazendo. Você pode agradecer as pessoas por seguir você enviando uma mensagem pelo direct ali. Obrigado fulano por seguir a minha empresa. Arroba a minha empresa. Esse arroba a minha empresa é um link direto para o seu perfil e a pessoa poder ver. Novas publicações, stories ou até mesmo aquela publicação mais antiga. Promover a nossa quarta dica de hoje. Promover é muito simples. Você não precisa depositar rios de dinheiro dentro do Instagram para poder atrair novas pessoas. Você não precisa aumentar seus custos de comunicação. Se você não tem uma empresa que trabalha o seu marketing digital ali, você mesmo pode fazer isso. E é perfeito. E os valores? Os valores vai ganhar entre 1 a 4 reais, 5 reais no máximo por publicação. Eu não colocaria mais que esse valor para poder atrair o seu público. Trabalhar com publicações e promoção, o resultado é muito maior. Você não precisa pagar para ferramentas digitais para poder trabalhar com isso aí. Você mesmo pode fazer tendo um cartão de crédito ou boleto bancário. Você pode efetuar esse pagamento e a promoção vai começar a ocorrer. Consequentemente, as pessoas vão se envolver, vão curtir, vão comentar. Lembra que redes sociais, principalmente o Instagram, é um grande teste. É um laboratório gigante onde você tem que estar sempre testando, 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 testando publicação, testando promoção, testando ângulo de foto, testando vídeo. Você tem que estar sempre postando algumas coisas diferentes, sempre variando. Se hoje é segunda eu postei vídeo, na próxima segunda eu vou postar um vídeo, uma foto. Se hoje é terça eu postei uma foto de detalhe do meu produto, na terça que vem eu vou postar um vídeo. E fica variando assim até mesmo porque isso não é uma receita. E a quinta dica, deixe suas publicações mais humanas, apresente melhor os seus produtos. Não tenha preguiça de colocar uma descrição completa. Poste diariamente, faça stories diariamente, faça slides mostrando melhor o produto. Slides detalhe produto geral, produto costura. Próximo slide, uma barra, alguma coisa. Sempre mostrando mais detalhes dos produtos. Isso aí gera, assim, as pessoas gostam de ver e aquilo ali às vezes é o momento que a pessoa vai decidir ou não em comprar o produto. Quanto mais dados, mais a pessoa vai se sentir confiante em comprar o produto. Tá legal? Muito obrigado pela sua atenção. Grande abraço e se liga no próximo vídeo aí que nós já estamos montando.